Oi, tudo bom? Eu sou o Maestro Alexandre Neco e essa é a Enciclopédia Musical Ecai. Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. A expressão de hoje é frase musical. O que será que é uma frase musical? Como acontece em texto, a música também tem frases. Só que a frase escrita, ela termina num ponto final, ou num ponto de interrogação, ou num ponto de exclamação. É fácil de você dizer quando acaba uma frase. Ela tem ali a pontuação. No caso musical, não há uma unanimidade. Algumas pessoas sempre viram para dez músicos diferentes analisarem dez composições e dizer onde estão as frases. Não é uma coisa absoluta. Alguns músicos vão dizer, ah, a frase é isso aqui, e outros vão dizer, a frase é isso aqui. É uma frase completa ou uma frase incompleta. Por exemplo, atirei o pau no gato. Eu sempre uso esse exemplo, né? Adoro atirei o pau no gato, porque todo mundo conhece. Então, se você pensar, a frase pode ser É uma ideia. Segunda frase Essa é uma interpretação. Ou seja, a melodia de atirei o pau no gato teria duas frases. Algumas pessoas podem dizer que é uma frase só. Eu acho que são duas. Mas eu aceito se alguém vier brigar e dizer, não, é uma coisa só. Será que podem ser quatro? Pode ser também. Eu continuo ficando com as duas. Recentemente eu falei sobre o conselho de clarineta do Mozart. Então, o último movimento vai Eu acho que isso é uma frase. E a segunda frase Eu acho que são duas frases que Mozart propõe no último movimento. Mas isso realmente é uma coisa complexa. Porque você... Se você for atrás de definições no dicionário musical, por exemplo, você vai... Alguns vão dizer que não. Pra ser uma frase tem que ter uma cadência no final. Nós temos aqui na enciclopédia musical o bebê de cadência. Vai lá tentar descobrir o que é uma cadência. Eu discordo. Eu acho que uma meia cadência pode ser. A meia cadência é a que termina na dominante. Mas, resumindo. Não é 100%... Não é uma ciência exata esse negócio de frase musical, não. Sabe? Interessante, né? Ou não. Achou? Como achou? Assine esse canal. Vai lá. Ajuda nós. Tá bom? E não se esqueça. Você pode acessar todos os verbetes da enciclopédia musical ECAI. Ou na lista, aqui no YouTube. Ou então você vai em ecai.com.br. Clica em índice. E lá você tem todos os nossos vídeos. Inclusive a enciclopédia musical. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau.